Mais de 4 mil variedades de mandioca são encontradas em coleções e bancos de germoplasma de várias instituições de pesquisa, fruto do trabalho de seleção e conservação dos agricultores. Nós fomos conhecer uma propriedade na região das Missões, onde a família possui mais de 20 variedades de mandioca. A EMATER, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, orienta como ampliar a produtividade através do cuidado com o solo e apresenta oportunidades de agregação de valor por meio do Programa de Agroindústria Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Hoje nós viemos à propriedade da família Mota, em Caibaté, conhecer 21 variedades de mandioca, uma forma de resgatarmos e conhecermos a biodiversidade local e também conhecer oportunidades de agregação de valor aos alimentos produzidos pela agricultura familiar, especialmente através da agroindústria. Vamos lá? Então, tem variedades que foram provenientes do Guardião da Mandioca, que é um agricultor que tem mais de uma grande quantidade de variedades, de Veracruz, mais as variedades que são do agricultor aqui do município e algumas variedades que são da Embrapas, BRS, que são variedades biofortificadas. Essas variedades biofortificadas, então, elas se diferenciam um pouco das variedades brancas tradicionais porque são variedades amareladas ou amarelas que têm maior teor de provitamina A, que tem como objetivo, então, eliminar ou minimizar carências nutricionais ou até mesmo a fome oculta, que é a falta dessas vitaminas, tá? Dentro dessas variedades que a gente tem aqui, a gente tem uma diversidade no que se refere a diferentes películas, cor de película, a diferente coloração da casca e diferente coloração da polpa. A Embrapa e a Emater identificaram que os nossos solos argilosos, com teorias de argila em torno de 60% ou mais que 60%, que são os solos predominantes aqui da nossa região de Santa Rosa, a região missioneira, eles estão apresentando uma camada compactada na altura de 7 a 10 centímetros de profundidade. E essa camada compactada está impedindo com que o solo armazene a água adequadamente e, consequentemente, que a cultura consiga resistir por mais tempo em períodos de déficit hídrico ou de estiagem. Então, a mensagem que nós, Emater e Embrapa, queremos passar para os produtores é que, juntamente com a assistência técnica, nós identificamos se a lavoura está com esse problema de compactação e que promovamos, promovamos, então, essa descompactação deste solo. Nós precisamos, o pulo do gato é, após a descompactação, entrar com uma gramínea de verão, uma cultura que possui sistema radicular agressivo. E aí, traduzimos gramínea de verão, pode ser milho em grão, que é acolhido na propriedade mesmo, o capim sudão, nossa conhecida aveia de verão, ou até mesmo milheto. Por quê? Porque essas culturas têm sistema radicular agressivo e bastante desenvolvido que vão promover a agregação deste solo pós-descompactação. A mandioca faz parte da identidade alimentar local. Portas abertas com o Programa Estadual da Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, oportunizaram a família Bota a acessar novos mercados e agregar valor à produção. Como a gente pode produzir alimentos e tornar uma propriedade pequena, sustentável e as pessoas vivem felizes? Então, duas pessoas que já são aposentadas, continuam trabalhando e produzindo alimento para a família, para eles, e havendo descendentes, gerando renda para a família. A gente tem uma área pequena e o que melhor rende, para dizer, é a mandioca, né? Porque não dá despesa, praticamente, mão de obra vai dar, mas o rendimento é muito bom, né? Então, nessa foi a questão, né? O pessoal pedia para trazer na feira, daí legalizamos ela agora para entrar no mercado também, nos mercados e merenda escolar. Essa legalização é feita pelas instâncias legais do Estado, na área animal, no sistema municipal de inspeção, e outros órgãos que fazem isso, e na área vegetal, principalmente a Secretaria da Saúde e o Ministério da Agricultura, se for no caso de bebidas. E a legalização tributária, hoje, quem faz isso na questão de blocos, venda pelo bloco, é a própria imatera. Dentro do Programa Estadual de Agroindústria. E quando o agricultor consegue esses documentos, a imatera faz todo o processo, faz um cadastramento no Programa Estadual de Agroindústria, depois faz uma inclusão que dá direito a ele vender legalmente na questão comercial. Estamos virando referência na região com agroindústrias legalizadas, né? Com várias agroindústrias, temos ainda duas em andamento, e isso faz com que os nossos agricultores, pequenos agricultores, que não são produtores de grãos, né? São pequenas propriedades, possam pegar aquela gama de produtos que hoje são fundamentais. É muito importante esse incentivo das nossas agroindústrias, porque nós conseguimos, dessa maneira, manter o nosso homem no campo e incentivar, então, para que eles consigam trazer muitos recursos com seus familiares através desse incentivo. E também esses produtos que são de qualidade, que são ofertados para a nossa comunidade também. E além da diversidade de variedades, é possível provar uma diversidade de pratos produzidos a partir da mandioca. Música Música Tchau, tchau.